bom pessoal vou fazer aqui o vídeo do sorteio né é para quem assinar meu canal no youtube já deve ter visto o vídeo que eu fiz aí referente a esse sorteio né explicando como que seria é para quem não viu é só entrar aqui no meu canal do youtube e procurar o vídeo aqui ó é esse aqui onde está o mouse sorteio de airsoft 2018 é bom para participar foi bem simples era só curtir minha página no facebook me seguir no instagram né é pegar a achar a postagem referente a esse sorteio colocar o nome nos comentários então aqui no facebook eu peguei todo o pessoal que deixou o nome aqui nos comentários coloquei numa tabela né passei um filtro para poder tirar os duplicados né tinha bastante nome duplicado aí e para que todo mundo tem a chance igual né de ganhar o prêmio então peguei aí o pessoal do facebook fiz a mesma coisa com o pessoal do instagram né eu criei essa postagem no instagram peguei o pessoal que deixou os nomes aí no comentário nessa postagem passei um filtro né juntei as duas listas passei novamente novamente o filtro né porque teve gente que deixou o nome no instagram e no facebook então para que realmente todos tenham chances iguais aí de ganhar o prêmio né passei um filtro aí eliminando é todos os duplicados peguei essa lista final coloquei aqui no site sorteador.com.br então tem a a lista aqui já 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 tá colado aqui né a lista com todo mundo que tá participando é um site que faz um sorteio bem simples né mas bem eficiente então tá aqui o nome de todo mundo quero agradecer né todos vocês aí que participaram do desse sorteio né que curtiram minha página no facebook pessoal que me segue no instagram e o pessoal que vê meus vídeos no youtube eu vou clicar aqui no embaralhar itens e ele já vai aparecer um nome né o nome que aparecer é depois que eu clicar aqui é o vencedor então vou clicar agora cliquei aqui vamos aguardar minha internet é um pouco lenta um pouco lenta hoje lembrando né que o único custo né que o vencedor vai ter é o valor do frente né como eu já havia dito então o ganhador aí vai nunca o custo é o frete não já saiu o resultado ganhadora que é o saulo torres de oliver a cis é parabéns saulo eu vou chamar você em box né para a gente trocar informações para poder tá fazendo um envio para você é quero agradecer também o pessoal os meus clientes né os meus amigos que compram comigo que confiam no meu trabalho é quem não participou desse sorteio né fica atento aí que todo ano eu faço um sorteio de airsoft então fica atento aí no youtube no na minha página do facebook não no meu instagram que quando eu decidi em qual período que eu vou realizar o sorteio né eu sempre público nesses nesses canais aí tá bom então é isso é fiquem com deus e até a próxima